Olá, posso entrar? Tava com saudade minha e vi que tava reclamando porque não cheguei. Vó? Meu Deus! Pois é, gostaram do meu visual? Pois é, minhas filhas. Eu vou sentar. Estive conversando com a Ana, você tava na escola, não tinha chegado. A Ana conversou comigo, eu aceitei Jesus. Eu vi que eu tava tratando você muito mal, a Ana, seu irmão. Eu tava uma pessoa muito amarga devido àquele dia que eu soube do acidente, né? Eu fiquei sem minha filha, mas a Ana, com a Palavra de Deus, ela me convenceu que eu não tenho que ser assim. E eu resolvi mudar, me ajeitar, porque a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. A Ana me explicou isso e hoje eu sou nova criatura. E a Ana me disse também que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de cião, né? Que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, eu quero dizer que a partir de hoje vai ser diferente. A partir daquele dia, né? Que eu aceitei Jesus, vai ser diferente. E eu quero dizer pra vocês também que eu tenho orado, Senhor, e eu não vou desistir da sua mãe. Que apesar da Ana não me conhecer, mas ela me disse uma palavra muito bonita. Que Deus, Ele não tá com os ouvidos tapados para que não possa me ouvir, né? Nem com a mão encolhida para que não possa me estender e me alcançar. E eu tô orando pela sua mãe e eu vou lutar. Porque se sua mãe não apareceu até hoje, nunca encontraram o corpo dela, é porque algo Deus queria tratar comigo. E eu resolvi de novo entrar com um pedido, um pedido nas investigações da sua mãe, né? Pra saber, na verdade, o que aconteceu com ela. E eu creio, minha filha, que a partir de hoje vai ser diferente da nossa vida. Porque eu sei que sua mãe estivesse aqui. Ela não queria que eu tratasse vocês da maneira que eu tava tratando. Você e seu irmão. Ainda chegou a Ana. Mas a Ana veio enviada de Deus. Eu creio que ela ganhou essa bolsa nessa escola pra ajudar a nós. Principalmente a mim, né? Que hoje eu serei uma nova criatura. Agora, vamos parar de conversa. Vamos cuidar. Eu vou preparar um lanche delicioso pra vocês. Vi que vocês tomaram banho pra me esperar, né? Tavam preocupada. Mas aqui estou eu, minha filha. A partir de hoje, pode ter certeza que eu vou mudar. Eu já mudei. E eu tenho certeza que se um dia, se for permissão de Deus eu encontrar sua mãe, amém. Mas também se não for permissão de Deus, eu creio que ela tá na glória. E a partir de hoje eu serei uma nova criatura. Agora eu vou cuidar, vou cuidar das minhas coisas. Preparar uma merenda bem gostosa pra vocês. Que agora a nova, uma nova avó e uma nova tia chegou. Espero que vocês tenham gostado do meu visual. Vou preparar um lanche e chamo já vocês. Nossa, Ana, como a vovó mudou, né? É isso, Maria, que acontece quando Deus se torna o único salvador de nossas vidas. Maria, mesmo quando a gente aceita Jesus, a gente ainda continua passando por aflições. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Foi isso que aconteceu com a titia. Depois que ela aceitou Jesus, ela ficou mais alegre. E mesmo que ela continue passando por aflições, Deus vai estar sempre com ela. Meu Deus, até quando eu vou ficar sem saber quem eu sou? Maria! O que foi, Maria? Nada não. Eu acho que foi só um mal estar mesmo. É, mas vamos logo, porque a vovó já deve ter preparado tudo. Tá bom, já que não foi nada, vamos lá então.